Música O Superior Tribunal de Justiça recebe nesta semana Delegação da Suprema Corte da República Dominicana para conhecer o sistema de justiça brasileiro A delegação, formada por juízes, conselheiros, diretores e gerentes da Suprema Corte de Justiça da República Dominicana veio conhecer o funcionamento do STJ e entender mais sobre o processo eletrônico O grupo foi recebido pela Presidente do Tribunal, Ministra Maria Tereza de Assis Moura pela Ministra Nancy Andrigue e pelo Secretário-Geral da Presidência, Carl Smith além de servidores de diversas áreas que explicaram como são desempenhadas as atividades nos gabinetes e nos diferentes setores do STJ destacando a importância do uso de novas tecnologias no âmbito do Poder Judiciário Os visitantes ainda conheceram a produtividade do Tribunal a evolução da gestão interna e o impacto de todo esse trabalho na prestação jurisdicional Legenda por Sônia Ruberti A goods are here at metropolitana Tradução.com.br www.creun compromise.com.br www.creun kirub DOWN www.creun��라고요 www.creun www.creunuchs.com.br www.creun과동 tourist